Quero saudar também de uma forma especial a todas as comunidades e as pessoas que rezaram a Trezena de Santo Antônio e que ainda rezam. Na Gameleira acontece ainda até domingo. Tem também a de Dona Ana do Requeijão, que será no sábado. Ela me ligou, me mandou mensagens e acabei também de receber um convite muito especial. Dona Ana, tenha certeza de que eu estarei aí rezando com a senhora e com a sua família. Muito obrigado pelo convite. Quero aqui, de início, relatar a respeito da situação da creche da Vila Nova Esperança, aquilo que foi um sonho do nosso mandato lá atrás, nosso primeiro mandato, quando fizemos aquelas indicações e os vereadores da época que trabalharam pela viabilização do espaço físico, a vereadora Flávia está aqui presente, lembra que houve uma substituição do terreno para a adequação do projeto e nós tivemos que trabalhar em tempo célebre para garantir a construção daquele equipamento e que está abandonado hoje, trazendo problemas para as pessoas que moram naquele lugar, tanto na questão de saúde, com os focos lá de dengue que estão lá, lixo espalhado, também aquele espaço que deveria ser um espaço de formação de pessoas, de inclusão social, hoje é um espaço que está sendo utilizado para uso de drogas, também para outras atividades ilícitas. Então, mais uma vez, eu vou usar da tribuna dessa casa para pedir providências à prefeita Tânio Chida que concluam aquelas creches que estão aí na cidade, paralisadas. Inclusive, há um tempo atrás, eu sugeri aqui que fizéssemos uma comissão para acompanhar as obras paralisadas que se encontram na nossa cidade, que são muitas obras. Recentemente, a prefeita Tânio Chida anunciou a construção de uma creche 24 horas, só que não concluiu as que já existem no município, que estão em andamento. Então, é uma responsabilidade do gestor também cumprir com a programação, os PPAs, a LDO e o que foi iniciado na cidade, que está lá descrito no orçamento público. Eu quero também aqui falar sobre a coleta de resíduos de entulhos aqui na nossa cidade. Recentemente, a prefeita Tânio Chida editou um decreto que regulamenta essa coleta de entulhos. É louvável o decreto. Tem que ter organização dos espaços públicos. A população precisa se conscientizar disso, mas, de forma imediata, sobre a aplicação de multas, eu acho que a prefeitura está sem moral para fazer isso. A cidade está suja de lixo por falta de coletas ordinárias. Desde que a prefeita Tânio Chida assumiu o mandato, o lixo esteve em situação decadente. Primeiro, com aquele descarte irregular de lixo que nós, vereadores aqui de oposição, denunciamos, que hoje é uma ação judicial, mas a própria coleta ordinária, isso em conta decadente. O senhor Evanildo, o senhor Evandro, o paiinha aí, que cuidam da coleta, em todas as empresas que passaram, em todo o período do mandato da prefeita Tânio, hoje prestam péssimo serviço à população de Birimbau. Então, eu acho que, para a prefeitura começar a cobrar multa por descarte irregular de resíduos sólidos, especiais, de entulhos, restos de podas de árvore, ela primeiro precisa estar prestando um serviço excelente à população, o que não vem acontecendo. Eu quero também usar desse momento para cobrar as fraldas descartáveis. Diante da... Há três meses que fizemos aquela cobrança intensiva com relação às fraldas descartáveis que foram distribuídas e nunca mais distribuíram, vereador de lixo. Só foi naquela vez. A população aí continua desassistida das fraldas descartáveis, pessoas acamadas, pessoas cadeirantes que necessitam das fraldas descartáveis, que têm um custo elevado para o cidadão comprar, principalmente àqueles que utilizam, que ganham salário mínimo. É impossível. E a prefeitura de Porto Santo Jacuípe tem negado esse direito a essas pessoas. Eu recebi uma denúncia ontem a respeito de estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana que utilizam do transporte escolar universitário, que são levados para a universidade no ônibus, e que uma van das caverns, duas vans das caverns vão lá buscar essas pessoas. E uma dessas vans, a primeira da rota, volta pegando passageiros das caverns no caminho e cobrando passagem. Eu recebi essa denúncia aqui. Eu espero que a prefeitura tome providências com relação a isso, porque é inadmissível que isso aconteça. A van tem um contrato público para pegar estudantes na Universidade Estadual de Feira de Santana, recebe por isso e volta pegando passageiros no caminho e cobrando passagem. Eu fui procurado ontem por duas estudantes que usam do transporte escolar. Ela me deu até informações a respeito da placa da van. Eu não vou divulgar aqui, porque eu aguardo muito providências com relação a isso, porque isso é inadmissível, é desrespeitoso, é antiético, é desonesto, é tudo que pode acontecer. Eu quero também aqui falar sobre a questão dos precatórios do Fundeb, dos professores. A prefeita Tânia Oxida, cumprindo tabela, publicou no Diário Oficial uma nota, que eu nunca vi publicar nota em Diário Oficial, mas a prefeita é muito bem assessorada, ela sabe o que faz, mas que não disse nada com nada. A real é que ela encontrou R$ 7,2 milhões na conta da educação, ela gastou o dinheiro no São João, num drible muito feio, porque transferiu o dinheiro para outras contas da prefeitura, puxou as despesas do São João, e, vereador Denilson, depois daquela denúncia que eu fiz, ela nunca mais publicou os extratos bancários da prefeitura no SIGA, o que é obrigação. Ela coloca lá a movimentação bancária do sistema da prefeitura, mas os extratos bancários ela não publicou mais. E eu já fiz uma denúncia ao Tribunal de Contas dos Municípios, eu acho que muito em breve, se não já foi, ela será notificada para cumprir a lei e garantir a transparência dos atos públicos. Eu quero também aqui falar a respeito daquela obra que acontece ali no loteamento ao lado do Primitiva, uma obra extremamente necessária. eu tive uma casa naquele loteamento e eu cheguei a morar nessa casa, acabei vendendo porque era uma área sem infraestrutura, uma área abandonada. A prefeita Tânia conseguiu levar uma obra para lá, mas o calçamento está cedendo e a gente não consegue maiores informações porque a obra não tem placa pública. essa semana eu tive a informação de que aquela obra seria executada pela Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, mas entrei no site da Codevasf em busca de informações do contrato, não encontrei, a prefeitura também não publicou nada a respeito e, o pior de tudo, não colocou a placa de identificação da obra, o que é muito importante em todas as obras públicas. Então, diante da qualidade do serviço que está sendo prestado naquele lugar, nós precisamos saber quem são os financiadores da obra, cobrar da prefeitura que tenha um trato com as pessoas daquele lugar, porque aquele loteamento ali é o mais fácil da cidade de se executar drenagem, porque é um terreno acidentado e que tem ao lado ali lugar para escoar as águas pluviais e a prefeita Tânia Oxida lá e a sua execução, a sua obra, a empresa que está executando, está preferindo aterrar a casa das pessoas que estão abaixo do nível da rua. Isso, vereador, seja-se cruel, porque todo mundo tem um sonho da casa própria, aquele loteamento ali. Eu lembro que, quando eu comprei um terreno ali, eu pagava R$ 120 por mês, era a condição que tinha para comprar um lote naquele lugar. E as pessoas compraram, fizeram as suas casas e, agora, por uma falta de disposição da prefeitura em executar a drenagem, está lá deixando a casa das pessoas abaixo do nível da rua. Isso é muito feio. E, além do terreno, já está cedendo. Então, eu vou pedir à prefeita Tânia Oxida que cumpra a lei da transparência, que coloque lá a placa de execução da obra, que dê a publicidade do contrato, que nós precisamos saber se a obra é só a pavimentação ou se também tem a drenagem. Se tiver a drenagem, ela tem que ser executada. Estarei oficiando à prefeitura hoje essa busca de informações para que a gente dê satisfações à população daquele lugar. Eu quero agora, também, só para finalizar, falar sobre a audiência que a prefeita Tânia Oxida fez na semana passada a respeito da REUV, que é um projeto, um programa do governo federal lançado em 2017 sobre regularização fundiária. E eu fiz uma indicação aqui nessa casa, de pronto, o vereador Bruno disse que depois que está pronto o que vai lançar é bom. Agora, se os senhores perceberem, façam uma pesquisa e olhem o número de indicações que eu tenho nessa casa. São mínimas porque as indicações não acontecem. E eu procuro indicar coisas reais. Uma coisa absurda que eu vejo acontecer aqui nessa casa são vereadores disputando paternidade de indicações. Eu já vi colegas aqui brigando por isso, discutir paternidade de indicações. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Há mais de um ano, eu discuto o REUV com Marina. Marina, que é filha do ex-presidente dessa casa, o Jim de Totinho, que, inclusive, tem uma empresa que faz REUV, executa REUV em outros estados aqui, em outros municípios aqui da Bahia. ela, de forma insistente, tentou marcar uma reunião com a procuradoria do município há mais de um ano, buscando um entendimento para que o município fizesse apenas a adesão ao REUV que acontece junto ao Ministério das Cidades para que pudesse começar a executar a obra ou pela parte social ou pela parte específica, que são as especificidades do projeto. Eu convido os senhores a buscarem e entender sobre isso. já tratei diretamente de REUV com a doutora Frigg, que é a chefe do cartório de registro de imóveis aqui na cidade há muito tempo. E, na verdade, a prefeita Tânia Oxida tomou as providências da REUV quando viu que ele iria acontecer sem o aval dela. Um exemplo disso são cidades que sem muito longe de um coração de Maria, por exemplo, vai começar a executar REUV por iniciativa do próprio Tribunal de Justiça. O município não está entrando com nada financeiramente por que o tribunal tem interesse nisso. Primeiro, que o REUV traz diversos benefícios para a população, para a cidade em si, porque aumenta a arrecadação de IPTU. Uma vez que os imóveis são regularizados, eles passam a arrecadar com IPTU e também sobe o índice de comercialização desses imóveis a preço justo. Então, REUV serve para muitas coisas. O vereador Denilson estava na audiência comigo e mencionou a autoria da indicação minha, a respeito disso. A prefeita Tânia pegou no microfone muito acalorada, mas ela se controlou e foi reivindicar. Eu sempre fui muito orientado pela minha mãe, o vereador Denilson, a gente ir para a casa dos outros e respeitar. Eu não daria essa resposta. Ela lá buscaria embate com a prefeita no ambiente dela. Mas, assim, eu não reivindico paternidade de REUV. Eu só torço que minha cidade cresça, que dê certo da melhor forma possível. a REUV é uma política pública de regularização fundiária necessária para todas as cidades da Bahia. Tem uma parte social muito bonita que acontece pela REUV, que é executada por assistente social. Eu, com esse projeto, já trabalhei de perto, sei do que estou falando e busquei por isso. Então, não reivindiquei que isso fique muito claro. Agradeço a vossa excelência pela menção do meu nome e eu não busquei isso. Inclusive, foi uma insistência muito forte para que eu estivesse lá. A prefeitura mandou convite na minha casa, mandou aqui, lá na minha casa, disseram, manda ele ir, que é de projeto dele, para quando chegar lá ser hostilizado. Eu não entendi o porquê. Então, educação fica para quem tem e também muito importante para falar a respeito do São João de Biribau. De início, não tinha dinheiro, foi Ministério Público, TAC, e agora começaram a aparecer bandas de carnaval no São João. Eu vi ontem, vim dizer que vai ter seu erótipo. Seu erótipo vai cantar no São João de Biribau. Tem a tardezinha do Gegê, também, que vai tocar. Então, a gente fica sem entender da tradição de Biribau que foi perdida. Eu acho que o menino se empolgou. Eu acho que se empolgou, está tornando uma festa cultural de São João numa festa de pagode. Eu quero agradecer a todos os senhores pela atenção, desejar uma excelente sessão e até a próxima semana. Tchau.